Olá meus amigos, minhas amigas do Facebook, tudo bom Isadora? Fala aí com a galerinha do seu canal, não fala alto, galerinha do meu canal diz, mostra a Mel e a Nala, a Mel e a Nala aqui, a Isadora, hoje dia do trabalho, hoje é o dia do trabalho, ou é o dia do trabalhador? Ah, dia do trabalho e do trabalhador, a Isadora está aqui comigo, hoje primeiro de maio, dia do trabalhador, dia do trabalho, dia do vídeo, parabéns especial aqui com a minha amiga Isadora Maria, é Isadora Maria? É não, é Isadora Gabriela, Isadora Maria! Ah, como é o nome do teu pai? E da tua mãe? Fala alto, pessoal, a minha é de você! Então hoje, esse vídeo parabéns aqui, tem a Mel também aqui no vídeo parabéns? A Nala e a Mel, são tuas amigas, bota aqui, bota aqui, a Nala e a Mel aqui, e a Isadora fazendo aqui comigo, um vídeo parabéns, diga, olá galerinha do meu canal! Olha a galerinha do meu canal! Olha a Isadora aqui fazendo um vídeo parabéns, e ainda trouxe aqui a Mel, ainda trouxe a Nala, então hoje, primeiro de maio, nós estamos aqui, direto de Fortaleza, fazendo esse vídeo parabéns especial, aqui com a Isadora Gabriela, hoje, aniversário, aniversário dos meus amigos aqui no Facebook, Isadora está aqui, olha aqui, não pode, sim, os óculos caíram, a sua mãe vai apanhar! Obrigado! Obrigado!